Simone Tebit visitou 14 cidades de 5 estados, depois a gente fala das estratégias. Tebit concentrou as agendas em São Paulo, onde abriu a campanha e esteve 11 vezes, e foi a presidenciável que menos viajou durante a campanha. Até agora, a senadora também esteve no Distrito Federal, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Basília, volta aqui para dizer por que Simone ficou lá no eixo sul, podemos dizer, sul-sudeste, mas bem para o sul. Ela largou no fim, até ser vista como a candidata mesmo do MDB, para começar a sua campanha, botar o pé na rua, o pé na estrada. Ela largou no fim, quando a gente olha para campanhas mais estruturadas, como a de Lula, Bolsonaro e também a de Ciro Gomes. Os próprios aliados de Simone Tebit fizeram mistérios sobre a utilização dos recursos públicos para investimento nesta campanha. Só que ela tem um trunfo que a legislação eleitoral concedeu a todas as mulheres que se lançaram nessa corrida, independentemente do cargo, que é aquela reserva para as candidaturas femininas de 30%. Então, mesmo que o partido não queira lhe apoiar, ao menos 30% dos recursos poderão ser utilizados por estas candidaturas femininas, que é o caso de Simone Tebit. O MDB, que é o partido de Tebit, é quem encabeça estes financiamentos. Os outros, vem aí o PSDB como vice, o Cidadania como uma linha auxiliar de apoio. União Brasil pulou fora lá atrás. Então, toda essa via complicada, essa corrida complicada na terceira via, acabou prejudicando a presidenciável quanto à formulação de seu programa de governo, à execução de sua agenda de campanha, e, especialmente, a propaganda eleitoral de Simone Tebit, que eu já ouvi alguns aliados muito chateados, frustrados com a forma com que o marketing da campanha mostra Tebit. Eles conseguem ver que a diferença é enorme, a perfeição do que outras campanhas, como o Ciro Gomes, que está com o João Santana, Lula e Bolsonaro, têm a exibir para o eleitorado. Leandro, já tem gente no MDB que acha o seguinte, que Tebit deve mirar um pouco mais Bolsonaro, que seria mais vantajoso para ela e focar nele, inclusive indo em alguns lugares que ele tiver agenda. Você acha que isso faz sentido? Eu perguntei exatamente isso para o Baleia Rossi, presidente do MDB, nessa semana. Falei, olha, no debate ela bateu muito no Bolsonaro. Inclusive, o PT diagnosticou que o Lula se colocou como representante do petismo, mas que ele precisa se colocar como representante do antibolsonarismo. E como o Lula não fez isso no debate exatamente, não fez isso de bater forte em Bolsonaro, ele acabou abrindo o campo para que Simone Tebit e Ciro Gomes também ocupassem esse espaço. E aí, quando perguntei para o Baleia Rossi, falei, olha, fez efeito, né? Simone Tebit bombou no debate depois de entrar ali contra o presidente Jair Bolsonaro, bombou na avaliação de vários especialistas e os dados também mostraram isso. Aumentou o número de pesquisas dela no Google, enfim, teve uma possibilidade grande de se mostrar para o eleitorado, né? Nesse debate, atacar o presidente da República. O que Baleia Rossi, por fim, então, depois desse longo preâmbulo, me respondeu? O Baleia Rossi me disse que não é a ideia do MDB, não é a ideia que a Simone Tebit apenas ataque Jair Bolsonaro e sim continue dosando. Ora ataca Lula, ora ataca Bolsonaro, mas que ela não escolha um alvo preferencial e tenha, sim, um espaço para demarcar suas diferenças com relação ao ex-presidente Lula. A ideia é de colocar os dois numa mesma panela e colocar ela como uma alternativa e colocar Lula e Bolsonaro como, enfim, faces de uma mesma moeda. Olha que perfeita essa reflexão, porque casa com a reflexão que eu falei que traria agora sobre a terceira via.